E deixa eu lá aqui, tem música nova aí, só que aí é o DJ E deixa eu lá aqui, tem música nova, tem música nova, tem música nova, tem música nova E deixa eu lá aqui, tem música nova, tem música nova, tem música nova E deixa eu lá aqui, tem música nova, 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Valeu, tamo junto E deixa o canal lá Então, vamos nessa Valeu, valeu